O Centro de Cultura recebe até o dia 30 de junho a Mostra Fotográfica do Verão no Rio Grande do Sul, promovido pelo Arte Sesc. Entre os premiados está uma hamburguense. A exposição é resultado do sétimo concurso Sesc de Fotografias, que este ano trouxe como tema o Verão Gaúcho. Estão expostas 30 fotos das três categorias, comerciário, profissional e amador. Foram premiadas uma de cada. Esses trabalhos são avaliados pelo Diretório Regional do Sesc. Todo o Rio Grande do Sul, todo mundo se inscreve com no máximo duas fotos por participante. Então é feita uma seleção, uma comissão seleciona quais vão ser as fotos que vão participar da exposição e quais são as fotos que vão vencer o concurso. O número maior de inscritos foi de Novo Hamburgo. A hamburguense Niva Pacheco é a vencedora na categoria Amador. O registro foi de um momento de descontração do neto na praia de Shangri-La no último verão, intitulado Arte na Mangueira. Esse momento foi fantástico porque o meu neto estava brincando, brincando com água, que é o que as crianças adoram fazer no verão, ajudando o pai dele a lavar o carro. E várias fotos eu tirei desse momento. Essa aí foi a escolhida por mim e pelo júri depois. A secretária de Cultura de Novo Hamburgo, Anitta Lucas de Oliveira, destaca a importância de concursos como este para o incentivo à cultura. Os concursos dão a oportunidade de que as pessoas se coloquem, participem e mostrem o seu trabalho. Muitas vezes a gente faz os trabalhos e fica em casa, aguarda. Então eu acho que é super importante os concursos para que as pessoas se coloquem e exponham os seus trabalhos. E eu acho que para nós é um motivo de orgulho, o fato de que vários hamburguenses, homens e mulheres participam do concurso e os vencedores estão aqui, são da cidade. A exposição vai passar por oito cidades. Novo Hamburgo foi a segunda. O próximo local é Santa Cruz do Sul. As fotos estão reunidas em um livro e também podem ser conferidas no site www.sesc-rs.com.br barra arte sesc